Vamos lá, chat, x1 com o Peu Cunha, hein? Bora, vamos ver o timezinho do Peu. Passa o código da tática? Vou passar, mano. Valeu, Jackson, por... Caralho! Timasso! Nossa, esse Adai M aí... Mano, esse EDIM aí deve ser... Meu amigo, esse jogo vai ser bom, galera, esse jogo vai ser bom... Porque esse jogo aqui, cara, o Peu, ele deve usar muito speedbush. É bom pra mim treinar aí a marcação. Nossa, ele tá de Adai M, filho, no ataque. Ah! Não pode perder um gol desse, Mbappé! Ah, danada! Ah, ele tá de putilas, olha. Eu queria comprar ela, velho. E aí, e aí, professor? E aí, professor? E aí, professor? Ah, que bolão, velho. Que isso? Bolão, velho. Pô, pior que essa bola aí, não tinha nem como eu marcar, troca. Ai, 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 professor! Professor! O que que deu aquela bola ali na ilha do triângulo? Foi a putilas? Eita! Eita, o homem! O homem aprendeu! Ai, filha da mãe! Pô, esse ataque dele ficou chatinho, muito rápido, né? Ela vai jogando, ela vai jogando. Ela vai jogando. Ela vai jogando. Eu tô marcando bem o speedbush. O speedbush já pode marcar na hora que o cara domina a bola rápido, tá ligado? Marcou bem. Essa daí talvez por cima, Paivode. Bolão. Bolão. Não tava não, tropa, essa daí? Tava não, Paivodinho? Pô, ele tá jogando diferente o Peu, velho. Ele não jogava assim não, mano. Filha da mãe, velho. Mano, a bola foi fazendo assim, ó. Lentamente, cês viram, tropa? Pô, esse ADM aí, ele é normal? O que que ele é? 77 chute, pô. Tá, não. Não tá, professor! Você está contra mim? Mina malvada. Tem que pegar. Pô, vou ter que dar uma olhadinha nesse ADM aí, quando acabar esse jogo aqui, velho. Hum, hum. Que ela joga o do... Pô, pô, pô. Bolão, velho. Bolão, filha da mãe. Tá jogando bem, Peuzinho, filha da puta. Tá jogando bem, Peuzinho, filha da mãe, velho, 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 filha da mãe Não pode tomar Errar um passo desse aí Crucial, velho Por cima talvez, Pai Bote Fui juvenil Fui juvenil de novo Boa Tá foda de tocar essa bola, velho Pô, essa pátria é chata, hein Mano, meu Deus O jogo tá ruim demais, velho Não tá não, professor Que que é isso, Pai Bote Caralho, Piozinho Foi bem, não sei, velho Tu continua se pá, hein O que tu tomou Tá Ô, Pio, tem que treinar essa finalização aí Tu não tá jogando WL não, Pio Tu é juvenil, hein, Pio Tá achando o que, Pio? Tem que treinar a finalização precisa, pô Vou te dar um coach, ó Vou te dar um coach, ó Ai, que mentira, velho Bolão, filha da mãe Cara, esse ADM aí é chato, Pai Vudo Chato, tropa Credo Ah, tem que roubar, velho Meu Deus Tô errando muito passe, velho Muito passe Tô errando esse meio aqui, velho Filha da mãe, velho Pio, ó Pio, ó Prendeu? Ela vai cantar Jogadora maliciosa Tá se preparando pra entrar em campo Você tá em gente de ideia bancada Tá sujei Ih Ih Ih, caralho Ih Pelo amor de Deus Esse boneco tá cheirado, velho Não Se ele expulsou, eu vou quitar Impossível expulsar no lance desse aí Peguei Ah, professor Jogão, jogão Pô, esse ADM Vou ver o valor dele aqui Peraí, chato Mãe, tá extinto, velho Pô, Brasil e Argentina na final do futsal, tropa Já saiu o horário do jogo, já ou não? Não Domingo, meio-dia Domingo, meio-dia Pô, tu vai levar uma goleada agora, Pio Puta que pariu Pio do céu Quita antes Quita antes, Pio Pra ficar menos feio, Pio Pô, putelas é muito chata, mané Ai Ai Tá bom, professor Que isso, velho Tchau, tchau Que bola Ah, eu devo ver tudo Tchau, tchau E aí E aí Foi, foi, foi Ai, caralho, essa saída de bola que tá foda do Paivote, mano Pô, a DM não erra gol, véi Cara, pelo amor de Deus, cara 69 de chute, não importa a... Não importa o boneco, é só estar aqui a gol Ai, filha da mãe Aí, esse tersteg não pega nada, hein, tropa Tem que comprar um goleiro novo, hein, mano Puta que pariu, véi Tem que comprar um goleiro com playstyle, boa, véi Balão, Kudê foi sozinho Pô, a putê, ela joga muito É muito chata, véi Nossa, passou, filha da mãe Não é, mano Pô, então, porra Então vamos trocar de jogo, porra Tu deu falta a minha Tu é louco O que que é isso, cara? O jogo tá muito ruim, véi Meu Deus, Paivote Puta que pariu, perruga Quem que é o Hakimi? Bolão Filho da mãe Vai achar o leão Ah, filha da mãe Ele deu time de verde de novo, cara Ali era gol, hein Conectado essa energia Dois facinhos pra lá e pra cá Caralho, véi Fudeu, Paivudo Dois facinhos pra lá e pra cá GG O jogo bugou, cara O que que é isso, mano? Toma de bicicleta, Pio GG, mano Jogão, jogão, jogão Pô, o Kaká joga demais, véi Kaká joga muito, Pio Tchau 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 Tchau